Rapaziada, nesse ano de 2022, eu ainda não comprei nenhuma skin, não coloquei nenhum novo item pra agregar aí no meu inventário Por enquanto, também não pretendo Na real, eu comprei aquele adesivo bosta pra colar na M4-1S, mas não é melhor, vocês viram Enfim, de qualquer maneira, quero mostrar uma proposta que eu recebi, uma oportunidade de compra que eu recebi De duas skins, duas skins no mínimo peculiares, diferentes Quem me ofereceu, quero 8 mil dólares nessas duas skins Sendo que, em outubro, ele tava cobrando pelas mesmas duas, 10 mil dólares Ele já abaixou por quê? Porque são duas skins com uma liquidez baixíssima Ou seja, é difícil de vender, e ele vai ser obrigado a abaixar mais No caso, é esse cara aqui, o Art, não é o Art que vocês conhecem da FURIA Vou mostrar aqui as duas skins que ele me ofereceu Uma técnica interessante é essa StatTrak Jaguar com um Hyper Power É a famosa Pink Panther Por quê? Porque você tem um dos adesivos mais caros do SESGO Call by Power Na cabeça do Jaguar, encaixa perfeitamente Eu gosto dessa skin, gosto muito Seria muito mais legal se não fosse StatTrak Porque aí o adesivo ficaria, pô, demais De qualquer maneira, de todas as Pink Panther que existem no mundo É a segunda melhor, tem o 0.02 Enfim, e outra skin que ele me ofereceu, essa é bizarra, mano Essa, essa é bizarra Eu lembro que essa skin há muito tempo, acho que um ano atrás Tava num site de troca, né, o mais famoso aí que vocês devem conhecer E ele deve ter pego naquela época e agora se ferrou porque, mano, é um elefante branco Ele não vai conseguir vender isso É uma MP7 como uma onda Float 0.005 Com três dignitas Cada adesivo desse vale uns 15 mil, 20 mil dólares Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, minha voz ainda A skin é louca demais Infelizmente, a MP7, na real, há muito tempo não está no meta O pessoal prefere, né, que MP9, às vezes até MP5 Então, assim, é uma skin cara, né, não é uma skin barata E a liquidez é muito baixa Porque quem vai querer dar tudo isso numa skin dessa, tá ligado, mano Na hora de MP7 aqui, os adesivos ficam em tamanhos distintos Ah, cara, ele me chamou aqui, ó Hi, bro Heavy offer for you Então, se eu tenho interesse nessas duas skins por 8 mil dólares Mano, 8 mil dólares É 44.272 reais Eu estou buscando comprar uma casa, por enquanto eu ainda moro de aluguel E o aluguel aqui é 3.200 reais Então, ó, 44.272 dividido por 3.200 Pô, cara, mais de um ano de aluguel aqui Quase 14 meses Tá maluco, minha pauta Essa é a atenção, tá? Estou gostando desse vídeo pra vocês entenderem que não é porque a skin tem um float muito bom E adesivos raros que vale a pena, né? Liquidez é importante Esse cara vai ter que abaixar mais o preço pra conseguir vender isso aqui Principalmente a MP7 A K até que sai A MP7, ele se f... Certo, desculpem a palavra, mas é isso CSGO.net Utilize o cupom RUBI E ganhe 40% de bônus Insane.gg O melhor site pra você multiplicar as suas skins Para o primeiro depósito Utilize o cupom CACHORROR1337 E ganhe 100% de bônus Para mais depósitos Cupom DOG30 30% de bônus Cubcom DOG30 Você também pode fazer uso D livre dyn del leitur Ímonde O que você pode fazer 20ª